Olá jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos e essa é mais uma edição do RB News, seu jornal de notícias jurídicas. Bom, eu tive acesso a uma notícia muito engraçada que é a seguinte, um advogado casou com a cliente em razão da demora do processo. Vamos falar sobre isso. Bom, uma coisa que os anos me ensinaram enquanto jurista foi que existe uma consequência muito normal da demora do processo. A consequência normal é que haja desgaste de relações, tanto em relação às partes que estão litigando, quanto na própria relação entre advogado e cliente. Porque o cliente liga cobrando e o advogado diz, não, vai sair, vai sair o seu processo, vai sair a decisão. Mas claro, não depende só do advogado, depende do juiz, depende de uma série de circunstâncias que às vezes o advogado é o menos importante nessa série de circunstâncias. Isso gera problemas com o cliente, o cliente acha que o advogado não é bom ou que o advogado não está se empenhando, mas nem sempre depende só do advogado. Então a consequência normal da demora do processo é o desgaste dessa relação advogado-cliente. A consequência anormal, o que esses anos me ensinaram, é que a consequência anormal é que o processo junte pessoas como, por exemplo, promova casamentos. Entre uma coisa que é tão estressante, que é tão desgastante, como é que isso vai juntar pessoas, principalmente de um advogado com o seu cliente. Mas foi justamente isso que aconteceu no Rio Grande do Norte, essa é uma notícia que veio a público em agosto desse ano. E a gente só soube disso porque o advogado protocolou uma petição, informando isso para o juiz e dando uma espécie de agradecimento ao juiz. Eu tenho uma petição aqui, eu vou deixar até o link na descrição para vocês terem acesso também, eu vou dar uma lida meio comentada nessa petição. Diz o advogado, nos idos de 2013, fui procurado por uma distinta moça que não havia recebido salários pelo período em que prestou serviços para o estado do Rio Grande do Norte. Verificando a documentação que ela trazia, destacando o despacho do setor de controle interno do planejamento do estado, reconhecendo a dívida e o empenho, já lhe adiantei o veredicto, que é um dos erros dos advogados. Que pô, isso vai se resolver muito rápido, diz o advogado. Isso tem na petição, né? Não teremos problemas, ingressaremos no juizado especial e em breve a senhorita receberá os salários atrasados. Aí o advogado vai dizer que ele estava convicto que a causa ia se resolver de forma rápida. E também ele diz aqui, ó, a minha inexperiência enquanto advogado e a beleza em comum da cliente fizeram-me afiançar o resultado da lida. Ou seja, ele quis dar uma rebolada aí para a cliente, dizer eu sou um excelente advogado. E desde que o seu processo eu vou cuidar e eu vou resolver o seu problema rápido. E ele ainda diz que não cobrou honorários prévios para essa cliente, até porque ele mesmo tinha certeza que ia se resolver muito rápido, né? E claro, como sempre acontece, como eu tinha dito, com a evolução do processo, a cliente começou a questioná-lo sobre a questão da tutela antecipada, sobre a questão da resolução rápida do processo, porque o processo estava se arrastando. Ele diz aqui, ela dizia, por que o processo não anda? Em um juizado não seria mais rápido? O doutor falou que em pouco tempo minha situação estava resolvida? Tem uma amiga que já ganhou, né? Então o cliente, a cliente no caso, cobrando do advogado. E o advogado vai dizer que chegou um momento em que as desculpas dele, as respostas dele, não estavam mais surtindo efeito. Ele estava até com a vergonha daquela situação. E aí ele diz, chamei então educadamente a cliente para um almoço, que depois virou um cinema, um passeio na praia, um namoro até que casamos no final de 2014. Ele diz, quem diria, excelência, eu me casar com uma tão distinta moça, né? E ele, tira onde? Ele diz, ó, provavelmente eu perdi os honorários, né? E aí ele fala um negócio muito interessante, que ele diz que passado 4 anos, entre a distribuição da ação e os dias atuais, ele verificou que o juiz indeferiu, apreciou o pedido liminar e indeferiu o pedido liminar, que de fato surpreendeu eles, e foi por isso que ele resolveu escrever esse relato. Ele começa a dizer, realmente, o acervo da vara é muito grande, eu sei que os juízes não têm culpa, blá blá blá. E ele agradece no final, dizendo algo muito curioso, né? É, mas eu não tenho, diz ele, não tenho do que reclamar, mas sim agradecer. Pois se o mérito tivesse sido decidido antes, talvez eu recebesse os meus honorários, mas não teria encontrado o amor, né? Sendo assim, ele vai concluir aqui, fala em nome da autora, cumpre requerer que o feito seja julgado no estado em que se encontra, pois não existem mais provas a serem produzidas. Ou seja, ele diz, eu não estou mais interessado nesse processo, na verdade eu encontrei o amor da minha vida, e quem diria, né? Normalmente, como eu disse, o processo afasta as pessoas, a demora processual afasta as pessoas, mas nesse caso foi o contrário, aproximou as pessoas e o advogado terminou casando com a cliente. De tanto, eu acho, de tanto contato que ele teve, de tanta desculpa que ele teve que dar, eles se aproximaram e terminaram se casando, e o advogado no fim até agradece o juiz. Ainda bem que o senhor demorou com o processo e não analisou o mérito, porque aí ele poderia até receber os honorários dele, mas certamente não se casaria com a cliente. É isso aí, pessoal. Às vezes a prática jurídica, a prática da advocacia, nos surpreende. É cada coisa que vocês vão ter experiência de vivenciar, que vocês jamais achavam que poderiam vivenciar um dia. Foi uma notícia para uma sexta-feira, para encerrar o nosso RBO News dessa semana. Então, segunda-feira, a gente volta com mais alguma notícia jurídica. Tchau!